Olá queridos, aqui é o cantor Ronaldo André e eu vou te mostrar como ouvir o meu álbum Instrumento Teu na Deezer Na tela do seu celular você procura pelo aplicativo da Deezer e clique nele Assim que o aplicativo abrir, clique na lupa no canto direito da tela Agora pesquise pelo meu nome, Ronaldo André Clique em cima do meu perfil que vai ser o primeiro a aparecer na busca Agora desça a tela e você vai encontrar o álbum Instrumento Teu Agora clique na capa do álbum e aperte em tocar Pronto, agora é só aproveitar as 14 canções do CD Instrumento Teu e ser muito abençoado Tchau, tchau